Hoje é dia de treta. A gente vai colocar aqui duas coisas aleatórias pra poder brigar. E temos que decidir quem vence a briga. Eu, Marcel e Vitor. Vamos dar nossas opiniões e Samanta vai apresentar os participantes. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que não é bem isso. É tipo perna longa ou... Tais. Deadpool. Ok. Entendeu? Perna longa é um desenho, né. E o Deadpool não existe. Gente, o Bruno... o Bruno tá cortado do vídeo. É, é, é. Esse vídeo vai ser impossível. Deixa seu like, se inscreve já no canal, porque hoje vai dar treta. E convida... É. Quantas, quantas? Quantas? Com... Tem que convidar, tem que convidar. É, se você não convidar... pra quê? 837 mil pessoas. Pra compartilhar o vídeo do canal. Na casa do Bruno. É, se você não apresentar, não compartilhar esse vídeo com pelo menos 47 pessoas hoje, você tá vivendo errado. É isso, cara. 837 mil, pô. Caiu? É, mas aí é que tem um limite do dia, né. Ah, beleza. Hoje, hoje. Tudo bem, tudo bem. Tá perdoado. Ela vai passar a vida inteira compartilhando esse vídeo e tal. É, não, 47 eu fico satisfeito. Tá bom. Tá bom. Se quiser fazer 100, tudo bem. Bora. Bora lá. Bora, mas faltou um detalhe, sabe por quê? Que hoje é domingo! Opa! Pé de cachimbo. Pé de cachimbo. Vamo lá, não pediram cachimbo. É, eu acho meio cringe essa. Mas é, mas é mesmo assim. É, não. É mesmo? É eu falar assim. É você falar? É, tipo... A gente fala por ele então. Tá lá. Então, nos vídeos com o Bruno a gente não fala hoje é domingo, pé de cachimbo, a gente fala hoje é domingo. Não, não. Vocês podem falar, eu posso ficar com cara de c****. A menos... não, melhor não, né. Melhor não. É, não. Vamo lá. Primeira batalha. Um Terry Crews preparado a um ano versus um Anderson Silva aposentado. Hum, essa é real, né. Terry Crews, pra quem não sabe, né, nosso querido pai do Cris. Lacrel. Amigos, se juntem mais, que vocês estão saindo de quadro. Obrigada. Vocês são os anjos. Caraca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Fiquem bem coladinhos. Isso é uma lapela no teu bolso? Isso. Ah, tá. Opa, até apagaram aqui minha resposta. As três, é de saída aqui, hein. As três e? Terry. Eu falei sério. Eu acho real. Eu acho que é o Terry. Sabe por quê? Porque ele já tem a estrutura muscular, ele já tem um preparo, e ele vai treinar por um ano. Sim, e assim, ele deve ter cento e varada de peso. Treinar musculação, né. Ele vai treinar musculação. Não, 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 não. Treinar luta, pô. Não, ele vai treinar, ele vai ter preparo, é preparo, é que nem um Batman. Entendeu? Ele pode preparar pra tudo. É beleza. É que assim, considerando essa onda aí de lutadores de boxe, que tem enfrentado amadores que são treinados, pô, o cara já é massa demais. Ah, é, com certeza. Eu acho que ele ia chegar no Anderson, ia dar uma mamilada nele, pum. Não era bem por aí que eu tava indo, né. Não, eu acho que mesmo o Anderson velhinho, ele ia conseguir fazer frente. Ele acabou de, assim, o Wong Resultivo é um mito, mas ele perdeu pra um cara, cara. Foi pro Logo Boxe, né. Foi pro um dos irmãos Logan Paul. Foi pro Logo ou Jake? Foi pro Logo ou Jake? Foi um Paul. Foi um Paul, um Paul. A pergunta, a pergunta não foi numa luta esqueçufa, né. Foi aquele um pôzinho do aplicativo, o Paul. Ele tomou um pô. Entendi. E se a luta for MMA, o Anderson Silva. Não, aí é claro, não, é claro. Se for no boxe... Vamo levar tudo no boxe, então. Não, você acha que pode ser na porradaria franca. Porradaria franca. Assim, junta numa banheira. De graça, de bobeira, sim. É. Pode ser na porradaria numa banheira, cara. Ah, você nunca... Dois votaram em Terry Crews e um em Anderson Silva. Terry Crews. Boa. Boa. Próxima batalha, no quesito fofoca. Quem venceria esta briga? Uma Sônia Abrão versus 25 vizinhas fofoqueiras na calçada. Galera tá... Concentrada na fofoca. Vamo lá, vamo lá. Êêêê. Eu botei 25 vizinhas. 25. Por que que eu botei Sônia Abrão? Por que? Porque a Sônia Abrão chega a uma quantidade de pessoas muito grande. Ela chega a uma quantidade de pessoas muito grande, mas ela já perdeu um pouco a credibilidade devido às fofocas que ela fez que não batiam, né. E as vizinhas, você nunca sabe, só sabe que surgiu a fofoca. É melhor do que câmera de segurança. Não é, e assim, uma fofoca surgiu aqui, daqui a pouco tá lá no Acre. É, eu vi. O negócio se espalha brabo. É, vocês tem um voto. 25, ó. Eu acho. É um time, é tipo uma liga da justiça da fofoca. É, eu acho que a Sônia Abrão, ela já tem muita gente ali monitorando ela, poder falar é mentira. As vizinhas, você não sabe. Não sabe. E será que tem também uma agência de checagem de faco, fatos, de facos. De faco. Facos. De fato de... de bairro? Poderia ter. É, meu. Seria legal, né. Poderia ter, poderia ter. Tipo um programa daquele, do bairro, que vai falar, ó, essa fofoca chegou na gente, é mentira. Tati e Marcelo seriam perfeitos pra fazer isso. É verdade, hein. É verdade. Eles seriam vizinhos? É, eles... com o tamanho deles seriam vizinhos do mundo, né. Ah. Eles já tem um alcance muito grande. Vamo lá. Um Goku versus... Goku. Cinco homens de ferro. E galera, a gente tá fazendo as perguntas, vai deixando aqui nos comentários, hein, pra ver se vocês estão respondendo igual a eles. Igual a eles, né. Falei errado assim. Igual. Falei iguais. Pronto. Bora lá. Óbvio. Goku. Na verdade, foi cinco homens de ferro, poderia ser 27 mil. Poderia, poderia. O Goku pode fazer aquele negócio assim, ó. O Goku teleporta, mano. O Goku tem um rabo de... não tem mais que cortar, né. Mas tem um detalhe, que o Goku teria a nossa ajuda. É só... Gank Dama. Vocês estão um pouco atrasados aí nos episódios, né. Mas ele não faz isso? Não, é, porque já tem muito tempo que ele não usa a Gank Dama, né. Pô, mas a Gank Dama é um bolo... tem algo mais bolado que a Gank Dama? Mano, ele já chegou no nível Deus lá. Ele virou o Super Saiyan Deus. Qual o golpe do Deus? Ah. Rory Hogan! Ele ia fazer uma piada muito forte, eu senti que ele ia fazer uma piada muito forte. É. Vamo pra próxima, gente. Quem venceria esta batalha? Cinco, Marcel ou um Bruno? Ia lá. Que isso, gente. Me botaram na fogueira aqui agora, né. Um, dois, três e... Cinco, Marcel. Ó, Bruno. Botei um Bruno. Que isso, gente. Que isso, cara, assaltou o primeiro. O jeito que o cara tá treinando agora... É que não é só o tamanho do cara. É o tamanho, é disposição, é treinamento, é... o cara tem aí... Pô, junta... dois Marcel já dava. Dois Marcel já dava? Dois Marcel já dava, vocês... Mas um de pendurado no outro? É, eu acho que vocês tinham que fazer assim, tipo uma tabelinha, entendeu? Um Marcel Zord. É, um pula nas minhas costas, um vai no saco, dá um chute. É, vai no caso o Roryuk, né, pra chegar lá, né. É, o outro pega, faz assim, ó, lança um laço no pescoço, enforca. Não? Enforca. Tá, pode ser. Meu Deus. Meu Deus. Então, nesse vídeo, quando eu participasse, eles ficam falando, Ah, Bruno, participa dos vídeos, porque aqui tem um monte de coisa pra fazer, né. Às vezes eu não consigo participar, mas quando eu participo dá esses problemas aí. Saudades do Bruno. Vão, Bruno, que a próxima é pra você. Vai. Quem venceria esta briga? Seiscentos e vinte e sete mil zumbis ou um Homelander? Hum, o que é isso aí? E é muito bom, né, porque a câmera tá aqui na minha frente, eu tô lendo pra eles aqui, eu tô assim... Opa! É pra eu olhar pra você agora, desculpa se eu te ignorei. Eu tava olhando outro negócio também. Desculpa se eu te ignorei esse tempo todo. Tá desculpado. Obrigada, amigo. Escrevi... Escrevido. Que isso, vamo lá, hein. Ué? Vamos lá, Treza, vai. Um Homelander. Ele faria assim, ó. É, ele ia ficar voando, o zumbi ia fazer o quê? Seiscentos e vinte e quatro, sete mil zumbis. Por como? Argumente. Porque eu não conheço o Homelander. Ah, você não viu The Boys. Se você não conhece, a pessoa é boa de porrada. Ok. É, mas fraca no caso. Ele não viu The Boys, é tipo quando você escuta um boato. É fofoca. Ou seja, vinte e cinco vizinhas fofoqueiras teriam ajudado o Vitor a fazer esse discernimento. Ajudariam. É, ajudariam. Mas no caso o Homelander mesmo, porque ele pode ficar voando ali fazendo assim, ó. Agora, o Homelander, ah não, eu ia perguntar aqui, tomar o lugar da Samanta, ia perguntar se é o Homelander ou o Goku. O Goku. É, o Goku, eu sei, seria um embate. Seria um embate, seria um embate. Não, não é, não é. Tem mais forte que ele, mas... No Thor, Manhattan. Não, no próprio Dragon Ball. É, aí não tem graça. Tem um cara lá que cria todos os multiversos lá e pode acabar com eles assim, né. Que é o escritor de Dragon Ball, né. É, isso. Vamos à próxima. Vinte e sete teletubbies enfurecidos ou um cartão Jack Sparrow. Ah, mole essa, pô. Muito fácil. Teletubbies enfurecidos, gente. Não é teletubbies lá dando bom dia pro sol. Não, pô. Peraí, pô. Tem isso não. Eu não sei como é que escreve teletubbies. Mas eu, é, acabei de te entregar minha resposta. É, Capitão Sparrow. É, Capitão Sparrow. É, Capitão Sparrow. É, Capitão Sparrow. Só existem três, quatro, ou quatro. Quatro teletubbies, não tem vinte e sete. Não, mas aí você multiplica, né. Mas aí você multiplicou. Não, mas peraí, só existem quatro oficialmente. Não, tudo bem, mas... E se eles... Mas só existe um Marcel e colocou cinco na briga contra mim? Aê. Nossa, reverte, reverte. Cabou. Cabou com a minha briga, vamos dar a resposta. É, a questão é a seguinte, o Jack Sparrow, ele é uma pessoa... ele é malandro. Ele é malandro, ele é só malandro, né. Ele é sarto, entendeu. Ele conseguiria fugir dos vinte e sete teletubbies. É verdade. Mas encarar eles na porrada... Eu acho que eles... Se fosse num ringue. Não, a gente... Eu acho, inclusive, que se fosse os quatro teletubbies já enfurecidos... Já dava jogo. É, ia chegar, dar uma bundada, uma... Dar um creminho gostoso na cara dele. Creminho? Não, desculpa. É o creminho, né, maneira. É, soa um pouco mal, mas é que era realmente... Eu nunca vi teletubbies soltar creminho. É o creminho da comida, porra. É o creminho gostoso. É, aquele que ele pegava no canudo. Creminho gostoso. Tinha. No canudinho lá. Creminho gostosinho do canudinho. Vai, Marcel, conta. Eu sei o que você quer falar. Conta, conta como saiu o creminho gostoso. Peraí. Não, basicamente, quando eles entravam... Tinha que esfregar alguma coisa? Não. A lâmpada. Eles ficavam pedindo creminho gostoso. Eles entravam numa casinha que era redonda e chegavam lá... Creminho gostoso, creminho gostoso. Fazia isso, a Leandro. E aí descia tipo de uma maquininha e aí fazia um... Fazia aquele barulho. Era assim. Se a Edição puder botar um gifzinho aí... Pra ficar menos constrangedor. O Marcel, ele gosta dessa pirada do creminho gostoso. Dessa forma como ele descreveu, eu... Estou um pouco assustado. Mas eu acho que os Teletubbies venceriam essa batalha. Beleza. Estão enfurecidos. É, pois é. Estão com ódio no coração. Você com ódio no coração, venceria de qualquer uma. Eu sinto que eles têm uma versão dark ali que a gente não conhece. Tem, mas é... Então, na verdade. Eles são muito gratiluzes, né? A gente conhece a versão dark. A gente só não conseguiu... Identificar na época. Essa é a versão dark. É. The Good Place. É verdade. Olha, tem um... Quase que foi um spoiler aqui. The Bad Place. Vamo lá, vamo lá. A Orphan ou 5 Vandinhas. Pô, peraí, peraí. Peraí, peraí. Assim, pra mim... Corrigir se eu estiver errado. É que... Hum. Primeiro R nesse, no caso. Eu acho que uma Vandinha já seria o suficiente pra acabar com a Orphan. É, porque tem uma observação. Ahn. Que eu vou deixar aqui o... O quê? A Vandinha tá em paz. Que conflita lá no método, vamo lá. Eu votei na Vandinha também. É, eu votei na Vandinha e já apaguei já. Mas por quê? Eu votei na Orphan porque ela é bolada e ninguém, porra, imaginava que ela tinha aquelas Paranauê no filme. Pararam aí pra você que não viu, porque senão vou ficar dando spoiler. Tem que ver o filme, que ela faz umas paradas lá. E eu acho que ela ia conseguir dobrar as pernas da Vandinha. E tem um detalhe. A Vandinha só é Dark, a Vandinha não é... Eu fiquei na... essa foi a minha maior dúvida. A... a... a Orphan não tem um capiroto? Ela não tá incorporada pro capiroto? Tá? Não. Não? Não, a Orphan é só uma psicopata. Sim. É mesmo? Ah, então... É. Que ela era... ahn, mas não era... ahn, era outra coisa. É, era um ser humano. É, pô. Um ser humano... Não, mas o ser humano incorpora o demônio também, gente. Não, tudo bem. Acho que só o ser humano, inclusive. Não, ela só tinha uma característica que fazia... É, curioso. Tem nenhum outro bitch que incorpora o demônio, não é nada. Curioso, ele poderia... imagina, poderia incorporar um elefante no zoológico. Poderia incorporar um presidente dos Estados Unidos e jogar uma unga atômica. E o miojo também, podia entrar no seu estranho. Mas no caso, eu acho que a Vandinha, cara, porque a Vandinha ia chegar e ia... ia ver lá. Ia ver, pô, psiu, ah, tá fingindo. Mas a Vandinha não tem superpoderes também. Não, mas ela tem, mas ela é safra, ela é inteligente. E ele é boa em quadra. Mas ela é pro crime? Ela é boa de porrada. Não, ela é inteligente. Ela é inteligente. Ela é inteligente. Ela conseguiria se... a Orphan é do crime. Ela conseguiria se ligar que a Orphan tem uma... a Orphan não tem preparo nenhum. Ela só consegue se fingir de criança. É, pô. E matar os outros. Ela podia fingir que era filha da Vandola. Mas ela ia acreditar, mas ela ia sacar logo. Ia chegar e falar, hum, não. É um bom ponto. É que a Vandinha, além de ter uma parada meio espiritual, meio vidente, ela... Ela também é meio bordeira, né. É, ela mete a porrada do... e meio Scooby-Doo. E ela é inteligente, é. Seria um 5, Vandinha, né. Ela é, ela é tipo assim, é aquele personagem fictício mesmo, total, que... É, a Orphan é. É que a Orphan não. Não, a Orphan pode... Será? Houve um caso desse aí. Não houve uma notícia? Bota aí, Edson. Pode. Uma notícia aqui, ó. Pô, tomara que tenha essa notícia de fato, assim. É. Ou não, né. Se não tiver, bota assim, não tem a notícia. Na hora que ele fizer o boom, bota, não tem a notícia. Mas eu tenho certeza que tem aqui, de novo, ó. Notícia. Vamos pra próxima. Quem venceria essa batalha no quesito risada? Eu entendi aqui, mais ou menos, vamos ver se vocês vão entender. Sem defantes, ou todos os palácios... todos os palácios, isso mesmo. Todos os guardas do palácio de Buckingham. Ah, é se os defantes fariam... Porque pra quem não sabe, isso aqui é um guarda do palácio de Buckingham, eles são... Inanimados, assim, eles são... Inanimados, assim, horríveis. Horríveis, no caso. Cara, é... É sim ou não, né, a resposta, né. Não, o quê? Não, quem, quem venceria a... a briga de... Ah, eu entendi sim. Não! Defante ou guarda? Sim, ó, se você escolher defante é porque ele faria rir. Se você escolher os guardas, não. Tá. Vamo lá? Vai. Cara, eu acho que o Defante conseguiria fazer qualquer pessoa rir, menos os guardas. Também, eu também. Eu botei não. É. O seu não, eu não sei... não entendi pra que que era exatamente. Não, o Defante não conseguiria fazer rir. Não conseguiria fazer os guardas girar. Cara, vamo lá, eu tô supondo que o Defante aprenda inglês pra ter esse confronto minimamente plausível, né. É, aqui... Ou que ele já saiba. Então, o Defante é engraçado em português. É. Será que seria engraçado em inglês? Aí eu confio demais no Defante. Defante é o melhor brasileiro de todos os tempos, a gente devia refazer aquele concurso. Será que ele já fez com algum guarda de Buckingham, né? Eu acho que não, mas seria... Mas que caiu o desafio, Defante. Seria engraçado de ver, mas... Seria engraçado de ver, mas... Fazer um guarda de Buckingham rir. Mas eu acho, eu acho que eles são bem treinados pra poder... Tipo assim, todos os guardas teriam que rir. Mas será que eles nunca riram na vida pra ninguém? Não, sim, mas eles não podem rir no palácio. Não, mas eles são rir no palácio. Não, entendi ali. É, tem isso. A pergunta foi de todos os guardas, não é se 27 Defante conseguiriam fazer um guarda rir. Aí sim. Mas é que tá, mas a pergunta é... A pergunta é, no palácio? Eles são guardas do palácio, mas eles estão no palácio? Estão no palácio, estão em atividade. Aí fala que estão no palácio. Quem fez o roteiro foi você, eu não sei. Eu sei, eu tô fingindo que não fui eu. Mas... Eles estão no palácio? Eles não estão no palácio, porque eu sou roteirista, eu posso... Aí tudo bem, aí tudo bem. Aí tudo bem, aí tudo bem. Eles estão no ônibus, aí é foguinha de um sapo. Eles estão num bar num pôrnibus. Eles caracterizados de guarda não estão com a roupa de guarda aí. Eles sim, eles estão caracterizados de guarda num pôrnibus. Ah, qual que é? O Ebert. O Ebert? O Ebert faria eles girem. É o Ebert. Porque imagina só, você fica... é que nem prender peido. Você fica prendendo peido o dia inteiro. Nossa, isso é horrível. No momento que você tem uma liberdade, você não tá do lado de ninguém pra poder peidar, você vai... Sim. Gente, é isso. Superrizões no dia a dia, não? Eles devem ser insuportáveis no dia a dia. Eu acho que não, gente. Insuportáveis de rir? De rir. Ah, tá. O tempo inteiro... Não, pô, tem uma foto daquele, um dos príncipes aí, como guarda assim, tendo que ficar sérião, pô. Ele não deve ser fechadão, deve ser um cara mais aberto na vida. Príncipe Harry, não, William. É a nossa última categoria. Quem venceria esta batalha? 50 energéticos ou a bela adormecida? Ah tá, se os 50 energéticos acordariam, a bela adormecida? Exatamente. Ah, mole essa, p****. Não, vocês sabem, né, pô. Isso é mole, tem que ser em conjunto essa. Senão eu vou ficar decepcionado. Olha... Vamo lá, hein. Vamo lá, hein. Ai, meu Deus. Não, eu não tô... tô tranquilo. Tá todo mundo com a mesma resposta. Eu tô muito seguro com a mesma resposta. Eu tô seguro. Então, valendo. 1, 2, 3 e... Bela adormecida. Gente. Ela foi maldiçoada, amigo. Mas ela com um beijo do príncipe. Quem vem? Ela acordou. Olha só. Mas aí a maldição é condicionante ao beijo. Olha só, a primeira coisa é a seguinte. Eu nem preciso chegar em uma maldição. Tem um argumento pré-maldição. Vai ser o mesmo que o meu, quer ver? Ele vai, ele vai... Fala, 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 fala. Vai ser o príncipe pega uma goróada. Vamo lá, se ela toma 50 energéticos, ela morre e dorme pra sempre. Tem essa... Olha isso. E o príncipe pode tomar um goró de energético e beijar. Com 50 ela já dormiu pra sempre. Mas além de tudo, ela vai tomar dormindo? É, então. Eu pensei que poderia dar um na veia, né. Ah, é. Mas aí ela morre também. Isso aí, ela vai morrer. Ela não vai acordar. Ela tá morta. Ela acendia e nem príncipe vai acordar ela. Porque ela tá morta. Não tá maldiçoada, tá morta. Assim, não era... Tu tá defendendo o energético? Não, eu tô defendendo... Sim. Não, eu tô defendendo que o energético mata. Não, a sua resposta na resposta, na questão. Ah, a Bela adormecida. Porque ela não vai acordar. Eu achei que tu tava do meu lado agora. Que doidão, hein. Que detalhe. Esse foi o mais difícil dos embates aí. Foi, cara. Todas as batalhas esse foi o mais difícil. É porque não, não vai. Não bebam muito energético. É, e nem... Eu falando. É... E nem aceitem beijos de príncipes enquanto vocês estiverem dormindo. Exatamente. Não beije ninguém enquanto a pessoa estiver dormindo. É, e não enfiem os seus dedos em rocas de fiar, assim, do nada. Tipo, é uma roca de fiar. É uma roca de fiar? É onde ela fura o dedo pra desmaiar. Qual o nome é nóis? Roca de fiar. Mas isso não existe. Existe. Ele queima todas as rocas. Não pode ter. Eu tenho uma roca na minha casa, cara. Claro que existe. Puxa saco. A gente encerra esse vídeo. Cacá, existe ou não existe? Existe. Roca de fiar. Existe. Roca de fiar. Roca de fiar. Roca de fiar. De descer, gente. De descer. De descer tecidos. Tânia, existe ou não existe? Existe. Existe. Tá bom, vai. Gente, até a próxima esse vídeo. Como sempre, como todos os domingos. Caos completo. Reverse, reverse. O Vitor só existiu. A gente vai só terminar esse vídeo fazendo coisas aleatórias. Porque a gente se ama. E quem venceria essa batalha? O like ou você? Eu espero que você. Eu confio em você. Eu confio em você. Na hora, na hora, na hora. Quebrou. Deixa aqui nos comentários quem você acha que venceria todas essas brigas. Eu espero que esteja escrito na tela pra você não se esquecer. E se inscreve lá no canal de corte também. Se vai no Twitter do Felipe, no Instagram do Felipe, no Twitter da Netolab, no Instagram da Netolab. No cu do Felipe. No cu do Felipe. E até o próximo domingo. Fotolog. Tchau. Tchau, Bruna.